Novos diplomatas brasileiros se formaram no Instituto Rio Branco. Além de representar o Brasil lá fora, o diplomata negocia e defende os interesses nacionais. São 27 novos diplomatas que agora vão representar os interesses do Brasil no exterior, cuidando de assuntos como paz, segurança, economia, finanças e direitos humanos. A cerimônia no Itamaraty é um rito de passagem que marca a entrada na vida profissional. Um reforço para dar continuidade às recentes conquistas alcançadas na política externa. Esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Concluímos acordos comerciais com as maiores economias do mundo, como a União Europeia e Estados Unidos. Restauramos as relações com países de alta tecnologia, como Israel e o Japão. Criamos parcerias com grandes centros de capital, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que nos trazem novos investimentos. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que cada um dos novos diplomatas é um pedaço do Brasil e que é preciso realmente mostrar os avanços que estão acontecendo no país. Precisamos de cada vez mais que os senhores mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo. Que nós estamos reformando nossa economia. Estamos cortando gastos, fazendo reformas, combatendo a corrupção pelo exemplo. O presidente também condecorou diversas personalidades com medalhas da Ordem de Rio Branco. Ela foi criada em 1963 e é o mais alto reconhecimento da diplomacia brasileira. Apesar pela sometimezinha de Angelico Bairro, vamos trabalhar com eles. Apesar pela atualização they're real. Vamos Observar Vamos para outrubar estamos para que nós temos uma Vamos lá